3 em 1 Lincoln unifica o processo de polimento para refino, lustro e proteção básica. Mude apenas as boinas a partir da finalização de cada etapa. Desenvolvido para qualquer tipo de tinta ou cor. Desenvolvido por outra vez. Desenvolvido por outra vez. Onde é o que acontece antes de fazer? Desenvolvido por outra vez. 2m macie é o cabo que está conseguindo. Então, vamos lá. Desculpa a gente na bolosa, velho. Desculpa a gente na bolosa, velho.